E aí pessoal de casa, meu nome é Herbert, tudo bem com vocês? Dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente O nome desse quadro é Solando Youtubers E eu ainda não sei se isso vai ficar no canal Eu vou decidir isso a partir da quantidade de likes que vai ter aqui embaixo Então se você gostar, não esquece de deixar seu like Solando Youtubers, Júlio Cociello, Red Hot Chili Peppers O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O...O Burta is Burta is Burta is Burta is Burta is